Ok, então esse vídeo é para falar do Red Solo Cup e o que é que o Red Solo Cup tem a ver com a língua em geral e o aprender especificamente, no meu caso, e como eu abordo a língua inglesa dentro da sala de aula. Então, bem, esse é o Red Solo Cup, como eu já tinha apresentado antes. Red por causa da cor, Solo é a marca e Cup porque Cup é o objeto. Então, em geral, eles também simplesmente se referem a isso como Red Cup, Red Cup, porque Solo sendo a marca, ele nem todo mundo refere a ser a marca Solo, mas só o Red Cup. Esse Red Solo Cup é extremamente comum, extremamente familiar à cultura americana, tá? Ele é imediatamente associado à bebida, tá? Festa, bebida, bebida alcoólica principalmente. Se você tem uma festa com bebida alcoólica, as pessoas vão beber no Red Solo Cup, ok? Quem não viu, quem viu o outro vídeo e viu, provavelmente a essa altura deve ter observado, se assiste filme americano, ou série, ou até desenho, já percebeu o que no momento que está se acontecendo uma festa ou está se acontecendo um evento com bebidas, eles servem no Red Solo Cup e não em um copo de vidro, um glass, né? Existe até uma música do Red Solo Cup, eu vou deixar tocar um pouquinho, vou pedir pra Adam tocar e vocês vão ouvir. Can I play, please? I lift you up, proceed to party, proceed to party, proceed to party, now I really love how you're easy to... That's it, sim. Então, você vê que eles falam Red Solo Cup, party, que é festa, party, ou party, como eu falo, festa. I love you, Red Solo Cup. As pessoas realmente gostam, o Red Solo Cup é uma marca que é a mais resistente, certo? Então, como eu tinha falado que eu vou levar o Red Solo Cup pra quem tá curtindo o vídeo, vou levar o Solo Cup original que ele dura mais. O que é que isso tem a ver com língua? Bom, vamos então às vias. Quando as pessoas, eu sempre falo pra os alunos na sala, quando as pessoas usam as palavras em português no Brasil, WhatsApp, Facebook, Pokémon Go, Twitter, todo mundo sabe o que é isso. Ninguém precisa ir pra escola, até smartphone, e tem mil outras palavras, é um mundo de palavras que nem eu tô, como é pra crush, BFF, o pessoal usa, tem mil palavras que tá na boca da juventude. E até eu aprendi muito. Eu chego na sala de aula e os alunos aqui, às vezes, me ensinam. Então, o que é que acontece? Ninguém precisa, precisou ir pra escola pra aprender, pra usar, falar a pronúncia correta e pra escrever. Se você pedir uma pessoa pra escrever, escreva aí o WhatsApp. Eles vão e colocam. Pode ser o aluno do quinto ano, do sexto, sétimo, eles fazem. Precisaram estudar? Não. O que acontece é que essas palavras estão no cotidiano deles, significa alguma coisa, eles já estão acostumados. Mesmo que eles aprenderam a língua, eles aprenderam essas palavras, que são em inglês. O que é que acontece? No caso do Red Solo Cup, pra quem não conhecia, pra quem não tinha percebido, uma vez você assistiu o vídeo, viu, chamou a atenção, e isso adquiriu um significado pra quem tava assistindo, né? Teve um... Eu ressaltei o Red Solo Cup. Então, quem via filmes americanos, provavelmente viu, mas não prestou atenção. Não fazia nenhum sentido, não tinha nenhum significado. Não tava... Não fazia nenhum significado na vida de quem tava assistindo. Então, o que acontece? A partir do momento que viu o Red Solo Cup, que eu falei que adquiriu um significado, vocês, em qualquer filme, em qualquer série americana que vê, vai imediatamente ver. Ah, aquele é do Red Solo Cup, eu nunca tinha visto, percebido antes, agora tá vendo. O que é que acontece? Dentro da sala de aula, o que é que eu faço? Eu sempre trabalho com palavras. A maior parte com palavras. A parte gramatical, eu trabalho menos, mas mais palavras. Por quê? O que é que acontece? Existem muitas palavras que estão aí no cotidiano, certo? Essa é a maneira mais... Tem outras coisas por trás, mas o vídeo pode ficar longo demais e não é essa a minha intenção. O que é que acontece? Vou dar um exemplo. Quando eu ensinei no ano passado, eu fui falar de gênero de filmes pra os alunos do sétimo ano. E eles não sabiam o que era sci-fi, um filme sci-fi, certo? Eu achei que eles se conheciam, não conheciam. Então, eles reconheciam o gênero romance, romantic, adventure, fantasy. Mas quando chegou no sci-fi, eles não sabiam o que era. O que é que acontece? Então, existe um canal, televisão chamado Sci-Fi, no Brasil. Não é difícil encontrar esse nome sci-fi, sci-fi channel, deve ter referência na internet. Mas no momento em que eu trouxe pra sala de aula, eu ressaltei e usei sempre, associei a nome de filmes. Então, eu acredito que os alunos não vão deixar de ver essa palavra lá fora. Uma vez que eles tenham visto fora da sala, é quando acontece o real aprendizado. Eles não vão esquecer mais. A mesma coisa aconteceu com a palavra smoothie, foi pra os alunos dos sextos anos. Smoothie, tá? S-M-O-T-H-I-E. Smoothie, existe o produto lá no mercado. Você vai em qualquer supermercado, né? Os maiores. Tem lá smoothie. Eles não conheciam, mas existe um produto lá. Acredito que no momento que eu chamei a atenção, chamei como é que faz uma receita de smoothie, tá? No momento que eles passam, que eu passei a chamar a atenção pra eles, quando eles vão supermercado, se vê, né? Não acredito que 100% eu vejo, mas a maioria que note, vai fazer parte da vida. Vai ter um significado maior. Talvez eles possam comprar, talvez não. Mas tem um significado maior. Passa a fazer parte do vocabulário, do mesmo jeito que o WhatsApp vai, do mesmo jeito que o Facebook. É um ganho pequeno? É, mas é um ganho permanente. Aí existem teorias em relação ao aprendizado, tá? Que vai dizer onde é que acontece o verdadeiro aprendizado, que eles também separam como aquisição. E o aprender. O aprender é aprender hoje, tira uma nota 10, esquece amanhã. Se você não usa a língua, você esquece. A aquisição é aquilo que você realmente vê, usa e passa a usar, passa a fazer parte da sua vida e você não esquece. Eu também trabalho a gramática, eu já expliquei pra alguns, quando dá eu explico porque eu trabalho mais o vocabulário. Essa é uma das razões. Existem outras palavras que não estão lá no supermercado, não faz parte, não é fácil de ver, mas no momento em que eles vão navegar na internet, eles vão se deparar mais. As chances do ganho em relação à língua, o aprendizado permanente acontecer, são bem maiores. Não acontece 100%, 90%, mas no momento que acontece é permanente, certo? Existem teorias que eu me resguardo, eu me respaldo pra falar isso, mas não adianto ficar falando teoria aqui, certo? Essa é a relação do Red Solo Cup. No momento que você percebe, tem um significado, você vai ver novamente, você nunca vai deixar de perceber. Uma imagem, um objeto. A mesma coisa acontece com a língua. No momento que você vê um item, uma palavra, tá? Se ela não era familiar pra você, e aqui de repente você reconhece aquela palavra em outro lugar, o que acontece? Você tornou familiar, você não vai deixar de perceber, você percebe a forma, e até, se tiver a chance, se você ouvir uma pessoa falando na TV, ou assistir um filme, você fala, ah, aquela palavra, o ganho é permanente, tá? Então era basicamente isso. Eu, como eu tinha falado no outro vídeo, essas aqui são as revistas, tem aqui Fantastic Four, Superman, Spiderman, e tem outras aqui que eu tô levando, vou escolher as pessoas corretas, né? Porque não tem muito, mas se eu puder sortear, e pra quem eu prometi, tá aqui, tá? Muito obrigado. Por favor. Vou pedir a Adam pra desligar. Can you please turn off? Yes, thank you.